Sonho! Galera, a gente está morrendo sem ar. A gente está morrendo sem ar. Sonho! Corre aí! O quê? Fecha a porta! Você fechou comigo fora! Você fechou comigo do lado de fora! Galera, esse é o deslizado por baixo da cena de filme. Ele fechou a porta comigo do lado de fora! Sabe no filme, quando a pessoa fecha a porta, a porta fechou. A pessoa vem por baixo, desliza... Achei que você ia fazer isso? É, achou, achou. Um case nesse físico. Gente, será que dá tempo? Alintei! Coelho! O coelho! Eu vou morrer! Sai de novo, não! Agora deu certo. Ele tentando matar de novo, João. Não, não. Agora aconteceu exatamente o que eu falei. Morri. Cara, a gente sobreviver um pouquinho, a gente chega no foda hora. Eu tenho mais uma vida. Tu não falou que ia ajeitar oxigênio? Eu não sabia, não. E cadê o outro menino? Ele estava no puppet. Ele quitou. Ela estava no puppet. Eu tô feio, foi mais. E aí E aí E aí